Um parque nunca renasce sozinho, com ele reaparecem lembranças, natureza, brincadeiras, vida. Isso tudo é ainda mais importante quando o parque é o Anilinas de Cobatão. O Anilinas está ligado à história de todos nós. A Companhia Anilinas de Produtos Químicos do Brasil, uma das primeiras indústrias da região ali instalada, já sinalizava a vocação para o trabalho e para o desenvolvimento que marca Cobatão. A locomotiva alemã Henschel, Nossa Maria Fumaça, apontava para o desejo de Cobatão de ir além, de se conectar com outros lugares, outras regiões, exportando o progresso que produzia. No entanto, o Anilinas enfrentou anos de abandono, de negligência, de ingratidão para o muito que ele nos trouxe. Mas Cobatão agora abraça a tarefa de resgatar um ponto geográfico que não está apenas na cidade, está marcado no coração de todos nós. O projeto para o Anilinas está à altura de sua importância. Trata-se de uma reinvenção completa, que mantém seu desenho básico, mas ao mesmo tempo o moderniza, harmoniza sua flora, implanta as mais modernas exigências da biodiversidade. O Anilinas, de onde saíam tinturas de vários matizes, agora vai tingir o coração da gente de Cobatão, de verde da natureza, do Anil do Céu, do Vermelho da Paixão, do Dourado do Sol. O projeto do novo Anilinas prevê a recuperação das quatro casas que abrigavam os funcionários da antiga fábrica, mantendo sua arquitetura original, e também um avançado espaço multimídia, incluindo cinema e teatro, galeria de artes, academia, além de quadras poliesportivas, pistas de esportes radicais, jardins, espelho d'água e até um teleférico. O Anilinas deixa de ser uma lembrança para tornar-se um símbolo de uma nova Cubatão, que respeita as pessoas, que respeita a natureza, que respeita a vida, que respeita a sua história. Bem-vindo ao novo Anilinas, no coração da cidade, o parque do seu coração. Cubatão, somos todos nós. anilinas Música 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 Obrigado.